Olha esse bebê Salve, mutada, beleza? Começando mais um vídeo top aqui na DUB Brasil, estamos aqui nesse EPA, autódromo de... Caralho, graça e calma, mais uma vez, não tem jeito, né? Eu tinha que gaguejar nessa porra. Daí que a pouco, aqui atrás de mim, vai começar o drift. São exclusivas do Brasil, não tem mais ninguém fazendo filmagem, vão ser 16 carros, um evento fechado só para convidado, no estilo do Drift Mid, vai ser muito louco. Então já se inscreve no canal, conto com vocês para um dia chegar a um milhão, um beijo do Teta, segue o vídeo e é nóis. Olha esse bebê, e mais da hora, esse é o sedã, eu já tinha visto o Coupé, GTR, agora o sedã nunca vi não, hein? Também temos o Skyline, e esse aqui é a versão rara, velho, quatro portas, versão sedã, mas não deixa de ser maravilhoso. Aqui, ó, Silva, motor de Supra, maravilhoso, tá bom, vai lá, mano. Então toma, esse 350Z com motor de Camaro, maravilhoso. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.